Oh oh, que broto legal Se você deixar te dou o meu coração Oh oh, que broto legal Leva com jeitinho que ele é de cristal Oh oh, que broto legal Você sabe de tudo que eu ainda não sei Jamais vou esquecer aquele beijo que eu te dei Só que há mais, então eu quero você O meu doce comido, eu só quero você Nessa mania de querer sem querer Você me ensina que eu vou suprir e ler Na minha idade de colegial Me apaixonar de vez em quando é normal Mas esse amor pegou de um jeito que eu não sei dizer Fiquei enfeitiçada, estou vidrada com você Oh oh, que broto legal 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 Você sabe de tudo que eu ainda não sei Jamais vou esquecer aquele beijo que eu te dei Só que há mais, então eu quero você O meu doce comido, eu só quero você Nessa mania de querer sem querer Você me ensina que eu vou suprir e ler Na minha idade de colegial Me apaixonar de vez em quando é normal Mas esse amor pegou de um jeito que eu não sei dizer Fiquei enfeitiçada, estou vidrada com você Oh oh, que broto legal 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 Se você deixar, te dou o meu coração Oh oh, que broto legal Levo a conceitinho, que ele é de cristal Oh oh, que broto legal Oh oh, que broto legal Oh oh, que broto legal Se você deixar, te dou o meu coração Oh oh, que broto legal Levo a conceitinho, que ele é de cristal Oh oh, que broto legal Oh oh, que broto legal